Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Niche Notícias. Hoje, no segundo episódio da série Educando com Mídias, vamos saber um pouco mais sobre o analisar no aprender e como as mídias podem estimular o senso crítico. Nos últimos anos, a utilização das mídias se tornou cada vez mais frequente nas salas de aula de todo o mundo. Professores utilizam notícias, filmes, podcasts, dentre outros, para trazer discussões e permitir a reflexão em sala. Isso permite que as aulas sejam mais dinâmicas e que os alunos sejam capazes de discutir e analisar o conteúdo das mídias dentro e fora da sala de aula. O processo educacional precisa evoluir demais no Brasil. A educação chamada, a nova educação chamada 5.0, ela nos mostrou que ou usamos a tecnologia como a nossa aliada ou o processo educacional estará fadado ao fracasso, uma vez que o tradicional não mais se sustenta. A linguagem cinematográfica é um importante elemento de análise da sociedade, traz reflexões que atravessam gerações e, por isso, pode ser utilizada como ferramenta de aprendizagem na educação. O cinema tem essa função educacional, não só os documentários, mas a ficção também traz narrativas que permitem ensinar e apurar o olhar do espectador. A partir do cinema, a partir da arte como um todo, a gente poder ter acesso a outras culturas, a outros pensamentos, a gente, inclusive, ter acesso a artistas e aí, dentro do cinema, mais especificamente, cineastas, realizadores, produtores, soteiristas que, por exemplo, querem fazer uma abordagem um pouco mais incisiva da cultura do seu país, fazer uma crítica, por exemplo. A mídia é um meio muito potente de formação da opinião pública, já que é através dela que somos bombardeados de informação todos os dias. Por isso, muitas pessoas estão suscetíveis a aceitar como verdade tudo o que é veiculado nela. As fake news ou notícias falsas são um dos principais problemas do mundo midiático. A inserção das mídias na sala de aula permite que os alunos desenvolvam um filtro e que não acreditem seguramente em tudo o que é passado na mídia. Para mim, esses conteúdos, esses materiais midiáticos, eles funcionam como um complemento mesmo daquilo que a gente vê naquela disciplina, em sala de aula. E, além disso, eu acho que é uma forma diferente também, dinâmica, da gente sair um pouquinho ali do tradicional e ver de outras formas aquilo que a gente acompanha de forma teórica ou até mesmo prática. O uso de mídias, atrelado ao conteúdo prático, é inerente às aulas do curso de comunicação, já que saber analisar e conhecer os mecanismos da mídia é um dos princípios para uma boa formação destes profissionais. Eu acho que como um estudante de jornalismo, automaticamente, a gente cotidianamente acompanhando e estudando vários pontos da comunicação, a gente passa a criar um senso crítico mesmo, né, em relação ao que é passado na mídia. Então, quando a gente se depara com uma cobertura jornalística, por exemplo, a gente passa a prestar um pouco mais de atenção em como aquela reportagem, aquela matéria, ela foi conduzida. É inegável que as mídias estão sendo transformadas pela tecnologia. Paralelo a isso, há um impacto na educação. A forma de ensinar e aprender mudou, e isso ficou cada vez mais evidente durante a pandemia. Amanhã, a terceira reportagem da série Educando Comídias destaca a comparação entre as diferentes mídias. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. E o NIT Notícias fica por aqui.